Deus te faz um vencedor Dedico essa faixa musical pra todos vocês que estão nos assistindo No canal Edson Dantas Show no Youtube Dedico também pro meu produtor Jerônimo Silva Se as ondas estão curiosas Nosso Deus acalma o mar Se o inimigo te afronta Deus por te vai pelejar Permaneça na posição em que Deus te chamou Não sejas um derrotado Deus te faz um vencedor Te faz, te faz, te faz Deus te faz um vencedor Te faz, te faz, te faz Confia nele, ele é teu senhor Deus te diz assim irmão Não temerás espanto noturno Nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão Aos seus anjos dará ordem Aos seus anjos dará ordem, ao teu respeito pra te guardarem Em todos os teus caminhos Em todos os teus caminhos te sustentarão Em todos os teus caminhos te sustentarão nas suas mãos Te faz, te faz, te faz, te faz Deus te faz um vencedor Te faz, te faz, te faz Confia nele, ele é teu senhor Deus te faz, te faz Deus te faz vencedor É isso aí Dedicamos essa faixa musical Pra todos vocês que estão ligadinho aí Edson Dantas Show no Youtube Te faz, te faz, te faz Deus te faz um vencedor Te faz, te faz, te faz Confia nele, ele é teu senhor Pra todos vocês Te faz, te faz